Vou falar sobre um cidadão aí, que ele quer questionar o trabalho do Moologia aí. Cidadão que deve ter aí, se tiver dois anos aí de religião é muito. O cara quer falar de candomblé, mas o cara acha que não tem nenhuma água de batata aí na cabeça pra querer questionar o sacerdote que tem mais de 21 anos aí de religião, tem filhos aí no Brasil, mundo afora aí, escritor. E essa pessoa se achando direito, cidadão aí de questionar o trabalho, questionar aquilo que não tem conhecimento, que não sabe, cabe aí o acusador aí o ônus da prova e essa pessoa aí não tinha nem dinheiro aí, o cara pra comprar um livro aí que adquiriu aí com o mestre Moologia, aí. E é isso aí, cabe o acusador aí o ônus da prova aí. E não querer falar de coisas as quais ele não tem conhecimento. E pelas falas desse cidadão deu pra perceber que ele não deve ter filhos, ele não deve ter nem sequer uma casa aberta, se bem que isso aí não é importante, na verdade, né? É só pra deixar registrado. Eu conheço trabalho de Moologia há vários anos, é um sacerdote sério, e a seriedade, a honestidade, o carro-chefe é do trabalho de Moologia. Então, pra falar do cara, a pessoa tem que ter pelo menos um pouco de estrada, né? E não é o caso.